Galera, mais uma vez aqui com vocês, trazendo mais um tape deck galera, tape deck da Gradiente, o 5500, um exemplar aqui com alças em alumínio galera, alumínio escovado, padrão do padrão rack, para quem não sabe aí, padrão rack dá 48 cm, hein galera, 48, 48.2, beleza, vamos começar testando aí ou não? Vamos lá, colocando uma fitinha aqui, ah galera, uma dicasinha aí, antes de mais nada, isso aí foi uma dica do meu técnico, tá? Vocês sabem que o 5500 e o CD2 são praticamente o mesmo aparelho, né? Então ele tem um sistema aqui, tem um joguinho de cintura aqui, ó, isso aqui é do deck, então muitas vezes você vai tentar fechar por baixo, você pode quebrar esse compartimento, né? Então o ideal aqui para dar o joguinho que ele tem, é bater em cima aqui, ó, sempre fechar por cima, tá galera? Tanto o 5500 como o CD2, beleza? Então tá, ó, vou zerar o cronômetro aqui, contador, como vocês quiserem e vou adiantar, ó lá, adiantando, muito rápido, tá? Vamos usar essa fita aí para gravar, tá? Então agora a gente vai dar um stop e vamos retroceder aqui, ó lá, ó, deixa eu voltar até no início, galera, a gente pôr para gravar, tá? Vamos lá, já desarmou, automático funcionando, show de bola, vou zerar o cronômetro agora de novo, tá? E vamos colocar aqui, apertar pause e rec, tá? Para ficar preparado aí para poder soltar. Os bebês estão legal, vamos soltar o play aqui, vamos lá. Deixa eu gravar um pouquinho aí, galera. Enquanto isso, a gente vai conversando e trocando informações. Vou dar uma dica aqui desse, desse deck que esses eu encontrei em outro modelo, nem lembro qual que é. Ele tem esse timer standby aqui, que é o seguinte, é uma função assim, eu acho, acredito que a gente não use aí no dia a dia, mas é bom para a pessoa ficar meio esperta, né? Para não estragar uma fita aí, de repente a gravação de uma fita. Se você, por acaso, pegar essa chavinha e passar para o rec aqui e desligar ele, a hora que você ligar ele e ela estiver na posição rec, ele já entra gravando, tá? E se você, por acaso, deixar aqui no lado direito, que é o play, ele vai entrar tocando. Então, de repente, se você tem uma fita aí com lá, galera, se deixar no rec, a hora que ele entrar e entrar gravando, pode estragar a gravação da sua fita. Não estraga a fita, mas assim é a gravação, né? Então, ó, cola em off e pronto, né? É uma função que eu acredito que não tenha necessidade de a gente fazer aí, deixar ali em rec, nem em play, é mesmo? Beleza, galera. Já gravamos, vamos voltar. Vamos voltar no zero. Vou passar aqui a função para play, aqui no... Apertei o tape monitor ali para funcionar o tape. Vamos lá. Aí, galera, ó. Qualidade da gravação desse tape deck, hein, galera? Qualidade show de bola. Aqui, galera, ó. Volume de saída, tá? É o volume que vai para o amplificador, que vai para as caixas, tá? Para você... Pode controlar o som se o seu amplificador tiver com volume já... Já tá lá no volume certo. Você pode controlar o som por aqui daí. Só para reprodução, viu, galera? Na hora da gravação, o que manda os DBs são aqui. Aí, galera, gravando, tocando 100%, né? Avançando, retrocedendo. Então, assim, as funções básicas, né? Agora eu quero testar outras fitas aí para a gente ver a regulagem do cabeçote, como é que tá, né? Fitas gravadas por outro deck, original. Beleza? Então, show de bola. Vamos tirar essa aqui que a gente gravou. Vamos colocar uma... Original? Originalzinha, galera, ó. Anos 80. Vamos lá. Como eu disse, fechar em cima. Vou voltar aqui. Vou botar lá no início, galera. Olha lá, desarmou. Play. Vou zerar o contador de novo. Vamos lá. Vamos ver o que que tá rolando aí nos anos 80, galera. Eu coloco essas fitas. Eu nem sei o que vai vir. Vamos lá. Aí, galera. É o Tom John de novo aí na parada. Enquanto rola o do Elton John, hein, galera, ó. Tampa dele ainda é original, tá? Pintura original, tá? A serigrafia no final eu vou passar aí pertinho para vocês verem a serigrafia dele. Mas tá intacta, tá, galera? Informaçãozinha básica aí. Esse exemplar foi trocado correias, tá? Então, ele tá... É um deck revisadinho, tá? Ele tava show de bola. Só trocamos as correias. Porque borracha pode ressecar, né, galera? Tem muita gente aí em algumas regiões aí que não tem a mão de obra que a gente tem aqui, né? Graças a Deus a gente tem uma mão de obra muito boa aqui. Então, é... Mesmo que o deck esteja funcionando, eu procuro pelo menos trocar as correias para a pessoa que for usar não ter dor de cabeça, né? Então, beleza, galera, ó. Vocês viram a reprodução dele aí na... Na fita original. Tá rolando a fita original. Show de bola. Vocês sabem que a fita original sempre é um pouquinho mais pesada, né? Então, é bom a gente testar por isso também. Beleza? Agora, separei mais uma aqui, ó. Para a gente encerrar o vídeo, tá? Vamos encerrar o vídeo aqui com a fita gravada para outro tape deck, tá bom? E antes de colocar essa última fita aqui, galera, ó. Galera, se inscreva no canal, galera. Se inscreva no canal, ó. Ative o sininho lá para vocês receberem as notificações. É... Tem muita gente... Tem muito... Muito aparelho aqui ainda para a gente poder... É... Fazer vídeo e mandar para vocês aí verem. A gente não faz mais vídeo porque aí acaba acumulando, não fica bacana. Muitas vezes você não consegue aí assistir todos, né? Então, a gente... É... Coloca um ou dois no máximo um dia, né? Talvez a gente pule um dia. É... Então, tem muita coisa bacana aí. Muitos aparelhos raros. É... Talvez aparelhos que vocês nunca viram porque eu mesmo que mexo com isso há muito tempo, aparecem aparelhos aqui que eu... Eu fico assim... Pô, da onde veio isso? Então, assim... Foram fabricados muitos tipos de aparelhos. Vintage, né, galera? A gente não conhece todos porque nem todos vieram aqui para o Brasil, né, galera? Muita coisa ficou lá fora. E volta e meia aparece um aí, um desgarrado aí que apareceu aí de alguém que foi lá para fora e trouxe e resolveu se desfazer dele. Então, assim, nessas oportunidades a gente acaba adquirindo e fazendo vídeo aí, disponibilizando para alguém comprar ou mesmo para vocês assistirem os vídeos. Beleza, galera? Então, tá aí, ó. A dica é essa aí. Se inscreva aí e ative as notificações. Beleza, galera? Então, tá. Para encerrar, vamos colocar essa última fita aqui que foi gravada agora. Eu não vou falar que eu não sei que deck que é porque eu marquei aqui, galera. Porque como eu não sei... Às vezes agora eu estou gravando e estou marcando. Gravado por um Tascan 112 MK2. Então, aí está falado agora. Então, vamos lá, galera. A última... O último teste aqui. Vamos ejetar e vamos colocar aqui, apertando em cima, como eu disse, voltando ela no início aí para a gente encerrar esse vídeo, tá, galera? Às vezes fica um pouquinho extenso, galera, mas talvez tenha algumas dicas que a gente quer falar. E... Então, assim, muitas vezes não dá tempo de falar. Eu procuro gastar o máximo 10 minutos, tá, galera? Agora vamos ver o que vai vir aí para a gente encerrar esse vídeo. Aí, galera. Às vezes tem que colocar um MPB também, né, galera? A gente gosta muito de colocar balanço aqui, algumas internacionais, mas de vez em quando vamos valorizar nossos artistas nacionais aí que são top de linha também, né, galera? Igual esse deck aqui. Então, beleza, galera, ó. Fica aí. Ficamos por aqui, tá? Qualquer dúvida, entre em contato. Através do vídeo aí vocês têm nossos contatos, tá? Entre em contato. A gente vai se falando aí. Qualquer dúvida, estamos às ordens, tá, galera? Então tá, ó. Até o próximo vídeo. Vou passar pertinho ali para vocês verem a serigrafia. Show de bola, galera. Até o próximo vídeo, tá? Abraço aí. Tchau. 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 Tchau.